O Canto do Negro Vem cantar, meu povo Vem cantar, você Bate os pés no chão, moçada E diz que é ler Lá vem a negrada que faz Sua trauda venida Mas que coisa tão linda Quando ela passa, me faz chorar Lá vem a negrada que faz O astral da venida Mas que coisa tão linda Quando ela passa, me faz chorar Tu és o mais belo dos velos Traz paz e riqueza Nem os um brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Tu és o mais belo dos velos Traz paz e riqueza Nem os um brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra E lê ae, minha pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra E lê ae, minha pérola negra Lá vem a negrada que faz O astral da venida Mas que coisa tão linda Quando ela passa, me faz chorar Lá vem a negrada que faz O astral da venida Mas que coisa tão linda Quando ela passa, me faz chorar Tu és o mais belo dos velos Traz paz e riqueza Nem os um brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Com sutileza cantando Encantando a nação Batendo bem forte Cada coração Fazendo subir a minha adrenalina Como dizia a musiquinha É de mim, em mim, perna Coutilê É de mim, em mim, perna Coutilê E, perna negra Perna negra E lê ae, minha perna negra E, perna negra Perna negra E lê ae, minha perna negra Tu és o mais belo dos velos Traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Tu és o mais belo dos velos Traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra Como dizia a musiquinha É de mim, em mim, perna Coutilê É de mim, em mim, perna Coutilê Coutilê Perna negra Perna negra E lê ae, minha perna negra Perna negra E, perna negra Perna negra E lê ae, minha perna negra E lê ae, minha perna negra E, perna negra E, perna negra Perna negra Perna negra Perna negra Perna negra